Bom, o próximo agora vai ser função horária de velocidade. Antes de explicar essa função horária de velocidade, bora só relembrar um detalhe aqui. Vamos lá. O que é o movimento acelerado? Movimento acelerado, posso ter movimento acelerado ou movimento retardado. Posso ter movimento acelerado, progressivo. O que é o movimento acelerado e progressivo? Velocidade maior do que zero, aceleração maior do que zero. O que é o movimento acelerado e retrógrado? Movimento acelerado e retrógrado, velocidade menor do que zero, aceleração menor do que zero. Ou seja, os dois combinam, você está vendo aqui? Eu tenho movimento acelerado ou posso ter movimento retardado. Movimento retardado, progressivo. Movimento acelerado, retardado, progressivo. Eu tenho velocidade maior do que zero, só que a aceleração é o que? Menor do que zero. Ou posso ter movimento acelerado, retardado, retrógrado. Que é a velocidade menor do que zero, porque ela vai indo contra o espaço, né? E a aceleração, ela é maior do que zero. Ok? São três fórmulas de função horária que nós vamos trabalhar. E de função horária de velocidade é essa básica aqui. V igual a V zero mais a T. Onde V é a velocidade final. Ou simplesmente velocidade. V zero é a velocidade inicial. A é a aceleração. E T É o tempo. Ou também chamado de intervalo de tempo. Tempo. Ou simplesmente intervalo de tempo que a gente vai trabalhar. Bom, como funciona isso daqui? Então, nós temos que dar uma lida aqui. E ver um detalhe importante. Aqui. Ah. Eu tenho V. A fórmula básica é V igual a V zero mais a T. Eu tenho V igual a 5 mais 2T. O que tu deves fazer aqui é, a partir da leitura da fórmula da função horária da velocidade, você deve dizer o que significa esse número 5 e o que significa esse 2. São sempre dois valores que eu vou ter relacionado à equação horária de velocidade. Eu vou ter um valor que não vai estar associado a nenhuma variável. Esse valor vai ser da velocidade inicial. O valor que está associado ao tempo vai ser a minha aceleração. Portanto, vamos lá. V igual a 5 mais 2T. Qual a velocidade inicial? Lembrando que isso aqui está no SI, sistema internacional. Qual a velocidade inicial? 5 metros por segundo. Qual a aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Letra B. É só para treinar aqui a leitura desses cálculos. V igual a menos 3 mais 8T. Qual é a velocidade inicial? V igual a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Qual a aceleração? 8 metros por segundo ao quadrado. Letra C. V igual a 2 menos 3T. Qual é a velocidade inicial? Velocidade inicial é igual a 2 metros por segundo. Qual a aceleração? Menos 3 metros por segundo ao quadrado. Aqui. Letra D. Velocidade é igual a menos 4 menos 9T. Velocidade inicial. Igual a menos 4 metros por segundo. Qual a aceleração? Isso aqui é acredito ou não? 9 menos 9 metros por segundo ao quadrado. Letra E. V é igual a 3T. Qual é a velocidade inicial? Velocidade inicial é igual a 0. Porque não tem nenhum valor representado. Qual a aceleração? A aceleração é mais 3 metros por segundo ao quadrado. Ok aqui? É isso. Esses valores, que é a chamada função horária da velocidade, é como a gente calcula a velocidade dentro do intervalo de tempo. E essa primeira função é a função horária da velocidade. Tem outra, ela é chamada de função horária, porque ela depende do tempo, obviamente. Mas tem outra função horária que nós vamos trabalhar, que é a chamada função horária dos espaços. função horária dos espaços. Essa fórmula aqui, S igual a S0, mais V0T, mais AT ao quadrado, dividido por 2. Sorvetão, né? Então, como vai ficar? Onde? O que é o significado da coisa? S é espaço final. S0. Espaço inicial. V0. É a velocidade inicial. E a aceleração. A aceleração. E T. É o tempo ou intervalo de tempo gasto? É o tempo ou simplesmente intervalo de tempo considerado? S igual a S0, mais V0T, mais AT ao quadrado, dividido por 2. O que a gente vai fazer aqui primeiro, é aprender a ler essa fórmula. Vamos lá. Fórmula básica. S igual a S0, mais V0T, mais AT ao quadrado, dividido por 2. A. Eu tenho S igual a 5, menos 2T, mais 3 sobre 2T ao quadrado. Dado que estamos todos no sistema internacional. Colocando aqui, o que eu tenho? Qual o espaço inicial? Espaço inicial é 5 metros. Espaço inicial vai ser esse valor que não tem nenhuma variável associada a ele, nenhum valor de T. Qual a velocidade inicial? Esse valor aqui. O valor que tem apenas T. menos 2 metros por segundo. Quanto que vale a aceleração? A aceleração vale, não esqueça que a fórmula é AT ao quadrado dividido por 2. Esse dividido por 2 já faz parte da fórmula. Portanto, se eu tenho 3 sobre 2, significa que a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Preste muita atenção agora. É muito comum, a partir da função horária dos espaços, que é essa que nós estamos estudando, ele pedir a função horária da velocidade. Que é aquela função horária da velocidade, é essa daqui, né? V igual a V0 mais AT. Vou vou andar tarado, tá bom? Agora, como é que eu faço a partir destes valores para montar a função horária da velocidade? Faço. Escrevo aqui embaixo, né? V igual a V0 mais AT. Vamos substituir. Você repete o V. Qual a velocidade inicial? Menos 2 mais aceleração, que é quanto? 3T. É muito comum pedir isso, tá? Nos exercícios. Ele vai dar uma função horária dos espaços e vai pedir velocidade, vai pedir um monte de coisa. Você tem que montar a função a partir dos dados do problema. Vamos complicar um pouquinho mais. Ele fala bem assim. S é igual a menos 3 mais 4T mais 0,5T ao quadrado. Vamos fazer tudo com uma cor só. Qual o espaço inicial? Menos 3 metros. Qual a velocidade inicial? 4 metros por segundo. Quanto que vale a aceleração? Não esqueça a fórmula. É AT ao quadrado dividido por 2. Se eu tiver dividido por 2, significa a aceleração desse cara aqui. É 1 metro por segundo ao quadrado. Eu quero escrever, a partir desses dados, a função horária da velocidade. A função horária da velocidade é vovô anda... Tarado. Repete o V. Qual a velocidade inicial? Velocidade inicial é igual a 4. Mais aceleração, que é quanto? 1 vezes T. Obviamente, não precisa colocar o 1. Terceiro exemplo. S é igual a 7 mais T menos 5T ao quadrado. Análise. Qual o espaço inicial? 7 metros. Qual é a velocidade inicial? É o valor que está aqui. Porque, embora não tenha escrito nada, tem o número 1. Vai ficar 1 metro por segundo. Quanto que vale a aceleração? Aceleração. Menos, obviamente. Mas observe o detalhe importante. A fórmula básica é S igual a 0 mais vezes 0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Aqui não está dividido por 2. É porque já foi dividido. Então, quanto vale a aceleração? Toda vez que não tiver o 2 embaixo, significa que ele vai ter que multiplicar por 2 necessariamente. Aqui é, Rafael? Beleza? Vamos montar a equação horária da velocidade a partir dos dados do problema. Como vai ficar? V igual a V₀ mais AT. Qual a velocidade inicial? 1 mais... A aceleração é quanto? Mas não, menos, né? Menos 10T. Ficou claro aqui? Moleza, não é verdade? Mais um exemplo. S é igual a menos T mais T ao quadrado. Qual é o espaço inicial? O espaço inicial é o valor que não tem a variável. Não está associado a uma variável. Portanto, não tem ninguém. Então, vai ser 0. Qual a velocidade inicial? É o cara que tem T, que tem 1. Então, vai ser menos 1 metro por segundo. Quanto vale a aceleração? A fórmula é AT² dividido por 2. Não tem dividido por 2 ali, porque já foi dividido. Tudo bem? Então, vai ficar como? Multiplica por 2, vai ficar... Aqui tem 1. 1 vezes 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a função horária da velocidade aqui? V igual a V0 mais AT. Repete o V. Qual a velocidade inicial? Menos 1 mais 2 multiplicado pelo T. Ou seja, a partir da fórmula do espaço, eu acho a equação da velocidade. É bem simples. É bem fácil. Ficou claro aqui a ideia, Lincoln? Vamos fazer alguns exercícios. Vamos fazer alguns exercícios.